da alma qual a sede da alma? e isso aqui as pessoas logicamente que todos vão procurar muito fazer essa pesquisa as pessoas tentam entender essa questão, mas onde está a sede da alma? a alma não está como geralmente se crer localizada num ponto particular do corpo ela forma com o perispírito um conjunto fluídico penetrável assimilando seu corpo inteiro com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é de alguma sorte mais que um desdobramento então isso é importante que a gente entender, a alma é todo o corpo fluídico, envolve todo o nosso corpo mas alguns potentes videntes que separam as estruturas perispíriticas já chegaram à conclusão no corpo búdico, uma essência que brilha intensamente e fica localizado normalmente em torno na área da cabeça na introdução do livro dos médiuns nós temos um estudo que a gente pega as fotos que estão no livro da Barbara Embraerna e colocamos lá, explicamos e também no nosso site Kardec Espiritismo Aura escreve lá na busca Aura e vai vir as imagens da Aura lá também para a gente poder entender um pouco mais Então a alma envolve tudo mas para que os potentes videntes tem a estrutura do perispírito sete corpos energéticos justapostos entre si qualquer irregularidade nessa justa posição vai causar distúrbio para a nossa saúde Podemos Quando a gente morre o corpo físico fica na terra e a alma junto com o perispírito acende sobe para o mundo espiritual ou desce dependendo da condição da pessoa Mas normalmente as pessoas estão boazinhas na terra atualmente elas estão subindo Então tem essa ascensão E essa ascensão vai mostrar para nós que nós temos essa estrutura psíquica e vamos viver neste momento a realidade do mundo espiritual Essa estrutura espiritual Kardec chama de perispírito que está junto com a alma com a essência do corpo espiritual Ela então é subdividida em sete partes está lá no livro Mão de Luz tem no nosso site Kardec Espiritismo Aura e na introdução do livro dos médiuns a gente faz uma grande uma explicação maior sobre esses corpos energéticos Durante a vida a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento Então a influência maior da alma vai estar no pensamento e no sentimento Aí os materialistas falam assim o cérebro tem departamentos para pensar isso, pensar aquilo Não, o cérebro tem os transdutores que pegam o sinal do espírito e aplica no nosso corpo físico para que a gente mexa o braço para que a gente fala para que a gente olhe E sempre que eu vou falar em dez milésimos de segundo eu já pensei Antes de falar já pensei dez milésimos de segundos antes Olha que coisa maravilhosa que máquina Quem pensa na realidade é o espírito e aí ele vai mandar o sinal e vai ser reproduzido em palavra para que a gente possa sair aqui falando com vocês Então essa máquina maravilhosa que se chama cérebro ela funciona enquanto o espírito estiver no comando Ela é essencialmente dependente do espírito da energia espiritual desse princípio espiritual Durante a vida a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento E aí nós temos que entender um detalhe importante Aquilo que a gente pensa e sente está impregnando a nossa alma que por sua vez está impregnando o nosso corpo E se a gente estender mais um pouquinho vai estar impregnando o ambiente ao nosso redor vai estar impregnando o meio onde nós estamos Ela é ao mesmo tempo interna e externa isto é Irradia exteriormente podendo mesmo isolar-se do corpo transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença como o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos Então uma outra característica importante que tem na estrutura do pé-espírito é que ele pode se deslocar do corpo mas fica um fio de prata ligado ao corpo e a estrutura do corpo etérico vai ficar ligada e ele então vai conversa lá e volta Será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo? Ou anteriormente a este? Outra pergunta que vem assolando a consciência de muita gente atormentando muitas outras pessoas Depois da questão da existência da alma é esta uma das questões mais capitais porque de sua solução demandam as mais importantes consequências ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis por não se ter nela acreditado Então depois da existência da alma essa é uma questão importantíssima ele foi criado antes, durante ou que época foi criada de duas uma uma alma existia ou não existia antes da formação do corpo não pode haver meio termo Então existia ou não existia nós tínhamos um corpo físico ligado uma alma ligada saída do nada que vai ligar o nosso corpo físico na hora da concepção ou na hora que a gente acaba de nascer ou ela já existia antes ela é designada para gerenciar a formação daquele corpo e utilizá-lo controlá-lo manipulá-lo durante a vida Essas questões são extremamente importantes para que a gente entenda os aspectos da vida os aspectos transcendentes da vida Com a pré-existência da alma tudo se explica lógica e naturalmente sem ela encontram-se tropeços a cada passo e mesmo certos dogmas da igreja ficam sem justificação o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade Essa questão da incredulidade de alguns é algo que incomoda porque se as pessoas são incrédulas abre-se brechas para muitas situações conflitantes para muitas situações delicadas e todos nós precisamos aprender a tomar atitudes aprender a tomar ações na vida que não leze a nossa consciência a partir do momento que a gente entende que existe uma alma se você não se você não vai reencarnar mais se você vai para o plano espiritual vai ter um destino definitivo as pessoas então começam a achar que tem que aproveitar muito aqui e aí chega lá no plano espiritual em frangalhos espiritualmente falando por isso é importante que a gente entenda a alma pré-existe ao corpo ela gerencia a formação do corpo e a nossa existência define também certos caminhos que nós temos que passar não existe um destino fixo mas existe uns meandros mais ou menos delimitados para que a gente siga em frente se não vira bagunça os espíritos resolveram a questão afirmativamente e os fatos como a lógica não pode deixar dúvidas a esse respeito admita-se ao menos como hipótese a pré-existência da alma e veremos aplanar-se a maioria das dificuldades pelo menos por hipótese vamos avaliar a pré-existência da alma porque alguns são mais inteligentes outros são mais burrinhos uns nascem com uma cor de pele que favorece a vida dele na sociedade que nós temos bem racista outros com uma cor de pele que dificulta a vida dele na sociedade racista por que que tem isso? tem uma lei anterior que define ah, então esses são melhores aqueles são piores não cada um está passando por uma experiência para uma tomada de consciência então eu passo por uma experiência para a tomada de consciência se eu nego as minhas origens raciais ela fala não, eu sou só descendente de português não tem nada mais da minha raça da minha estrutura psíquica física então estou negando a indígena estou negando as outras a raça negra estou negando as outras raças da qual eu me originei a minha família originou então eu estou criando condição para passar por uma experiência naquelas outras raças mas quando eu afirmo não, eu sou descendente de índio sou descendente de negro de árabe de judeu português espanhol alemão toda aquela celeuma que tem na minha família então eu estou mostrando que eu já superei os princípios da raça ele não tem aquele negócio de eu sou de uma raça privilegiada até que não existe raça privilegiada existe espíritos que conquistaram condições privilegiadas mas conquistaram porque soaram molharam a camisa desfalaram a mão ficaram até tarde queimando o fosfato lá estudando pesquisando para angariar todo o cabedal de possibilidades que eles tem hoje portanto nós temos que aprender a entender que a nossa vida é muito mais do que um aspecto físico conforme a gente tenta caracterizar as pessoas como branco e negro até porque no Brasil tem muita gente preta mas nenhum deles é perito puro todos tem o sangue de índio o sangue de português o sangue de italiano tem alguma mistura então nós temos que largar essa mania de querer ver a pessoa pela cor da pele que ele está porque tem uma alma que é e essa alma que é que é muito mais importante e até porque os espíritos reencarnados em corpos de pele preta muitas das vezes foram alemães italianos judeus ingleses e tem que passar por aquela prova não é expiação é uma prova para saber e tomar consciência se é bom ou se é ruim discriminar os outros pela cor da pele então todos nós temos que começar a parar para pensar a parar para interagir para procurarmos então construir uma manhã de luz se a alma já existia antes da sua união com o corpo tinha ela sua individualidade e a consciência de si? se ela existia antes ela tinha consciência ela era um ser independente sem individualidade e sem consciência de si mesma seria como se não existisse olha que resposta óbvia e o problema quando dá uma resposta óbvia assim para certas pessoas eles ficam furiosos com a gente porque não tem como contestar sem individualidade e sem consciência de si mesma seria como se não existisse embora tenha gente que não tem consciência de si mesma até hoje mesmo estando encarnado tem um espírito amigo nosso que fala assim estão dormindo o pesadelo andam dormindo vivenciando um pesadelo e sabe Deus quanto vão acordar em desespero por tudo que realizaram então nós temos que procurar andar acordado refletindo pensando com mais responsabilidade antes da sua união com o corpo já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionária mais uma pergunta interessante simples mas é dúvida para algumas pessoas o progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos tem pessoas que um gentleman uma lady naturalmente dentro de uma família que as pessoas são toscas agressivas ou mesmo dentro de pessoas normais na família grande por exemplo que tem lá dez filhos tem um muito educado que sai dos padrões normais e tem um bem estovado que também sai dos padrões normais então tem um para lá outro para cá e lá no meio tem todos os tipos de personalidade inerente àquele grupo familiar mas sempre tem uns tem sempre aqueles mais aguerridos e aqueles mais serenos e assim todos vão passando pelas experiências pela tomada de consciência para procurarmos alcançar a paz que precisamos criou Deus as almas iguais moral e intelectualmente ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas que as outras é outro questionamento por que tem gente que é tão inteligente e tem pessoa que é tão burrinha e as vezes aqueles que a gente julga tão burrinho tem um espírito inteligentíssimo passando aí sim pela expiação para aprender a valorizar a inteligência para o bem na próxima existência então existem situações e a reencarnação é uma situação educativa para o espírito qualquer que seja sua encarnação é um processo de auto-educação espiritual se você souber aproveitar a lição você cresce se Deus resolvesse feito umas mais perfeitas que as outras não conciliaria essa preferência com a justiça então todas estão no mesmo patamar tem uma amiga que ela gosta muito dos animais e aí ela fica pensando assim tem jeito de uma hiena passar direto para ser gente será que a hiena reencarna depois como um cachorro doméstico será que ela seria um dálmata um pitbull as conjecturas que ela faz só filosofando tá gente nós não sabemos o processo de hierarquia dentro desse princípio inteligente no mundo animal quando que ele vai passar para aqui ou para ali em um dado momento os animais selvagens vão se tornar animais domésticos a questão de domesticarmos certos animais faz com que eles começam a ascender no processo evolutivo um cachorro que procura defender seu dono com amor tá ali fiel a ele logicamente um animal que já está no processo evolutivo superior a um hiena que quer comer qualquer coisa que for menor do que ela que estiver andando certo? e dentro do grupo de hiena também tem aquelas que são mais evoluidinhas sabem liderar muito bem sabem obedecer a ordem do líder também muito bem então todos dentro de cada grupo de princípios inteligentes individualidades inteligentes mas não é ainda um espírito humano tem aqueles que se destacam certa vez eu vi um vídeo de uma manada de cavalo no deserto da Namíbia então eles estavam lá e uma égua tinha que parir e ela começou a sentir as sensações do parto já no começado cair da noite e automaticamente ela foi controlando a situação para o filhote nascer na madrugada quem ensinou isso para ela? aí quando foi o sol começou a nascer ela deita para parir vem três cavalos e fica tomando conta dela ali aí o filhote nasce eles fazem lá todo aquele ritual deles ali algumas fêmeas e mais uns dois machos ali por perto principalmente o que se sentia o pai do filhote que estava nascendo e ali eles vão acompanhando ela com a cria na caminhada que eles tinham que fazer e ficavam sempre monitorando em torno dela ali para que ela não ficasse sozinha para trás protegendo das hienas e outros animais que poderiam vir para tentar atacá-los quem ensinou isso para eles? é um processo de individualização do ser que começa lá no reino mineral vegetal vamos chamar de reino aquático para depois chegar no reino terrestre os animais terrestres e assim ir ganhando individualização individualização até ter aquela consciência de grupo de família dentro do grupo deles ali são níveis de desenvolvimento da inteligência temos que entender desse jeito por esse prisma então a inteligência vai se desenvolvendo dentro dessa filosofia da nossa amiga lá que fica será quando que vai passar daquele animal de um animal x para o ser humano tem animais que são bastante inteligentes o burro por exemplo é muito inteligente eu não sei porque que chama as pessoas de burro de burra porque ele aprende tudo ele é burro no sentido de ser estúpido e de não ser confiável mas ele aprende tudo ele é muito inteligente para aprender as coisas o animal burro que a gente chama de burro a mula o burro né portanto as almas são criadas diferentes vão buscando a perfeição ao longo da sua caminhada porque elas são diferentes porque elas têm uma individualidade e a questão de perfeição e inteligência elas vão adquirindo no seu processo de crescimento evolutivo até chegar à humanidade e da humanidade para a agilitude quem for mais esperto se aperfeiçoa mais rápido mas esperto no sentido de saber colocar as leis divinas em si mesmo mas quando a gente vê lá em Roma o evangelho João olha para os primeiros homens habitantes da terra e fala assim tenho pena deles eles são mais velhos do que a terra então os capelinos que a gente fala os capelinos capelinos se a terra tem quatro e meio bilhões de anos eles têm seis bilhões de anos então aqui ainda estamos aqui ainda 95% dos espíritos que habitam a terra não são da terra são de fora e aí viemos para cá fomos acolhidos aqui por Jesus estamos fazendo honra ao nosso anfitrião respeitando as regras da casa você vai não visitar um amigo você sai fazendo qualquer coisa na casa dele tal qual você estivesse na sua aliás nem na nossa devemos fazer qualquer coisa mas na casa de um amigo ou de onde a gente estiver visitando nós temos que ter um comportamento mais refinado e se nós estamos aqui na casa de Jesus deveríamos procurar ter um comportamento mais refinado de respeito amor e obediência a essa entidade esse ser de luz de sublime perfeição que com tanto amor nos acolhe aqui sendo todas as criaturas obra sua porque dispensaria ele do trabalho umas quando o impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus não podemos seguir pelo processo de desigualdade das almas mas também não podemos dizer que as almas são iguais elas são distintas são individualidades as pessoas são diferentes porque estamos em estado evolutivo diferente passamos por escolas diferentes aprendemos coisas diferentes e estamos também aprendendo coisas diferentes cada um passa pelo seu aprendizado pelo seu conhecimento pela sua melhoria muito interessante essas questões aqui simples mas muito interessante todos temos que trabalhar pela nossa perfeição quanto mais soubermos aproveitar o momento do trabalho mais cresceremos mais nos aperfeiçoaremos se as almas são criadas iguais como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens na terra então veja bem aqui está dizendo que elas são iguais foram criadas iguais então por que tem diferença de aptidões creio que já explicamos anteriormente empolgamos aqui e ultrapassamos mas tudo bem vejamos o que Kardec traz para a gente essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes de sua união ao corpo em vidas anteriores cada alma fez o seu aperfeiçoamento no plano espiritual passa por outro processo de aperfeiçoamento de acordo com as tendências de cada um e as possibilidades de cada um volta a reencarnar com potencialidades também diferentes as almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que tem vivido mais e mais progredido antes de sua encarnação então quanto mais você se adianta mais você está evoluído mais você evolui mais você se aperfeiçoa ah aquela pessoa assim que é tão estúpida deve ser um espírito muito atrasado não é um espírito muito atormentado nós estamos todos hoje na terra mais ou menos o mesmo pé de igualdade a diferença é que tem uns que são muito atormentados e outros são mais protegidos tem mais conquistas espirituais à medida que a gente desenvolve as nossas potencialidades espirituais é para a gente desenvolve a nossa capacidade intelectual ética moral e vai ampliando os conhecimentos espirituais a gente vai se tornando melhor a gente vai se aperfeiçoando mais qual o estado da alma em sua origem as almas são criadas simples e ignorantes isto é sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal mas com igual aptidão para tudo a princípio encontram-se numa espécie da infância sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias ver o livro dos espíritos que estão 114 seguintes então a alma é criada de um estado simples e vão aperfeiçoando no bem ao longo do tempo todas as fases tem seu processo de aperfeiçoamento então o princípio da energia divina que existe na coesão das células dentro dos átomos e nas moléculas dos metais vai criar a partir dali de um processo que nós desconhecemos uma centelha divina que vai entrar para os reinos das microvidas depois pelos vegetais depois pelos animais considerados inferiores depois vai passando para o animal superior vai chegar na vida aquática vamos entender assim depois na vida dos seres que caminham sobre a terra dos seres que na terra os mamíferos por exemplo as aves os mamíferos e depois de muito tempo vai chegar ao ser humano mas vejamos esse princípio que vai passando por todas as fases do aprimoramento do aperfeiçoamento para crescer para Deus necessita de experiências passar por etapas importantes no seu processo evolutivo lembrando que esses seres vão ter a gente vai observar entre os seres aquáticos os golfinhos a baleinha branca e o boto são três espécies de peixe de vida aquática de animais que vivem na água porque não são tão peixes assim tem outras classificações que são dos mais inteligentes então o golfinho o boto e a baleinha branca tem outros tem outros também inteligentes mas esse assim pelo que eu li são os mais inteligentes depois dos pássaros nós temos os pitacilgos que são os periquitos os papagaios os maritacas esses animais que até aprendem a falar gostam de conviver com seres humanos se você trata deles eles vêm até você gosta do contato com o ser humano mesmo na natureza se eles verem que você trata deles eles se aproximam de você entre os animais nós temos o boi o cachorro o gato que aceitam viver entre a gente e conseguem aprender bastante coisa e o cavalo então que são bem inteligentes aprendem bem gostam de conviver com o ser humano lógico que não são todos tem cavalo misantropo também mas tem aqueles animais que gostam de estar perto do dono sentem bem estar perto do dono bom e aí sim a gente vai vendo que existe um processo de evolução bem sofisticado bem amplo em todos os reinos e dentro de várias espécies logicamente que entre os animais domesticados vão evoluir mais rápido já estão mais evoluídos do que os animais selvagens e vão ter um impulso maior de acordo com a forma com que a gente os trate e os eduque enquanto a gente está educando aqueles animais a gente está preparando eles para uma melhor evolução para estarem melhor no plano espiritual como mesmo sendo animal então nós temos várias fases do processo evolutivo até chegar a ser pessoas inteligentes fez a alma esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedentes da existência corporal já está fácil para a gente agora já estudamos a doutrina espírita a gente sabe que é um conjunto de fatores que leva a gente a evoluir além do ensino dos espíritos sobre esse ponto um estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na terra prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais então não é numa só vida ninguém vai conquistar tudo o que tem espiritualmente falando das características íntimas de cada um em uma só vida para trás agora em uma vida você pode dar um grande salto ter um grande impulso evolutivo se você aprender a se corrigir e seguir o evangelho do Cristo simples né mais ou menos numerosa eu vou ter que ler tudo para poder ler a questão voltar aqui esse pedacinho para sintetizar a ideia além do ensino dos espíritos sobre esse ponto o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na terra prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais mais ou menos numerosa segundo o grau a que ele chegou a prova disso está na observação dos fatos que diariamente estão sobre os nossos olhos viu o livro dos espíritos que está em 166 a 222 e a 222 é uma das maiores que praticamente uma dissertação sobre o estado evolutivo nosso então para conquistarmos nossa condição evolutiva são caminhadas longas uma após a outra que nós vamos encontrar que nós teremos de suportar em nós para conquistarmos o melhor amanhã compete-nos a cada um um trabalho de busca pela nossa redenção um trabalho de busca pelo nosso aperfeiçoamento para nos melhorarmos para nos aperfeiçoarmos e para buscarmos ser melhores a justiça divina nos dá essa oportunidade maravilhosa de estar na terra vamos procurar ser alguém de bem para fazermos bom uso desta vida que estamos tendo aqui na terra para fazermos e para fazermos la vida amando o amando 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 Obrigado.